As pessoas costumam dizer que a experiência de ir para o dentista no passado era algo super traumático. Por quê? Porque você ia sentar na cadeira de um dentista, ele colocava aquele monte de coisa na tua boca e você não sabia o que estava acontecendo. Hoje, essa experiência já mudou. E o que é interessante pensar? A dentista hoje, ou o dentista, quando ele está fazendo o seu tratamento, o que ele costuma fazer? Ele diz, olha, agora eu estou aplicando gel, agora eu vou analisar tal dente, agora eu vou colocar tal equipamento para fazer isso, isso e isso. Então ele vai o tempo inteiro alinhando a expectativa com você. Por quê? Porque você não está vendo aquilo que está acontecendo dentro da tua boca. E em vendas isso é fundamental, você alinhar e configurar essas expectativas, ter esses acordos bem alinhados, bem setados.